Muito bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você preferir, já sabe, pode me chamar de cabelo que não pega nada. E vamos direto ao assunto, galera. Separação e superação. Aí eu sei que vai ter gente falando, pô, superar o quê? Não tem nada pra ser superado. Pô, meu irmão, claro que sim. A falta dessa pessoa, a ausência dessa pessoa, ela ocupava um espaço, né, cara? Se você namorava, beleza, vem uma vez por semana, era um espaço pequeno. Mas se você era casado, morava junto, você devia conviver metade do seu dia, 12 horas com essa pessoa. Dependendo até 24, se vocês trabalhassem home office. Então é claro que essa ausência vai te causar uma falta, né, cara? Uma lacuna. E que você vai ter que preencher com você mesmo. Eu tenho pra mim, meu irmão, que nesse momento você tem que se preencher de você mesmo. Você é a sua melhor companhia. Vai ter muito tempo livre, provavelmente, vai estar sozinho. Isso é fundamental, é muito importante. Esse momento seu com você mesmo. De interiorização, sabe? De regeneração. De se conhecer mesmo, de se olhar pra dentro, se observar. E até pra você observar também na tua relação o que que você... O que que não deu certo, né, cara? Por quê? O que que você poderia ter feito diferente, melhor, ter melhorado. Até pra ser um ser humano melhor mesmo. Enfim, galera, então não vem me falar que tudo era ruim. Que se fosse tudo ruim, por que que você estava com essa pessoa, então, né? Alguma coisa devia ser boa. As brincadeiras, a companhia, a troca de ideia, a bate-papo, enfim, o carinho. A comida, o sexo. Qualquer coisa, mas algumas coisas deviam ser boas. Pelo menos isso eu acho que você vai ser de falta. É natural. E, galera, respeita esse seu momento de luta emocional, de dor mesmo, que é muito importante. Até pra você consolidar a sua decisão. Independente de quem foi a decisão, se foi dos dois, se foi só de você, só dela. Você precisa realmente nesse momento de ficar sozinho consigo, sabe? Eu tenho isso pra mim. A primeira fase você precisa passar. Não sai por aí ficando com todo mundo, entrando no Tinder, saindo com todo mundo que te domete, galera. Porque não é o momento, você não vai substituir, sabe? Eu tenho pra mim que isso não é legal. Vai ser diferente. Sabe, você não vai ter o mesmo entrosamento, a mesma conexão, a mesma intimidade. O pós-sexo vai ser muito pior, com certeza. Então, galera, vai por mim. Não cai nessa besteira. Bom, segundo momento, cara, eu acho, você tem que se cuidar. Fazer coisas boas pra você. Ingerir coisas boas mentalmente também. Estar em companhias boas, agradáveis, energias boas. Pessoas que você pode confiar. Que você sabe que gostam de você, querem o teu bem. Tua família, tua meia dúzia de amigos mesmo, que isso é um fechamento. Sacou? Não sai por aí saindo com seus amigos solteiros não por enquanto, cara. Porque tu não tem que ir pra putaria agora. Aquilo que eu te falei, pra que que tu vai, porra, sair pra noitada, conhecer, sair pra qualquer pessoa, se localizar. Nada disso, irmão. Esse momento é teu contigo mesmo. Bom, galera, o que mais? Eu acho o seguinte. Passou esse momento aí, cara. Você tá se cuidando, você tá fazendo coisas boas, sabe? Faça coisas novas também, irmão. Busca aprender uma coisa nova, um instrumento musical. Sei lá, vai fazer uma aula de dança. Vai fazer tecandor. Vai fazer capoeira, sabe? Se ocupa, irmão, de coisas boas. Que você sabe que estão te fazendo bem. Foi mal, galera. Tá mó lixão aqui, ó. Mas, enfim. Tô passando por aqui um lugar que eu nem conheço. Vim trabalhar, cheguei mais cedo. Tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui. Bom, galera, então fez coisas boas pra você. Sabe? Você acumulou energia. Você se regenerou. Passou por esse momento. Meu irmão, vai viver agora, sacou? Vai curtir. Faz tudo que eu tomo lá e enchi o teu saco. Que, porra, reclamava. Sei lá, coisas bobas. Estourar uma cerveja antes do almoço. Andar de meia pela casa. Sei lá, deixar a louça pro dia seguinte. Faz tudo isso, irmão. E faz as coisas que você queria fazer também. Que, bem ou mal, você se polia. Pra agradar ela. Ou pra não desagradá-la. Vai jogar teu pôquer terça-feira até de madrugada. Vai jogar tua pelada na quinta. Vai pro Maracanã na quarta. Vai pra noitada mesmo. Vai dar um joelé. Lugares que você goste. Ambientes bacanas. Shows. Sei lá, meu irmão. Exposições que você curta. Qualquer coisa, irmão. Mas vai. Proveja a tua vida. Vai pra noitada também. Vai conhecer gente. É isso, irmão. Mas primeiro você tem que estar bem, velho. Você tem que estar curado, sabe? Bom, vida que segue, irmão. Como tudo na vida é passageiro, né, cara? Tudo tem começo, meio e fim. Não pense que, ah, terminou. Cara, tudo tem começo, meio e fim, cara. São ciclos. Quando se encerra um ciclo, já tá se iniciando o outro. E pode ser um livramento. Pode ser uma parada. Tem uma coisa muito melhor te esperando na frente. Pode conhecer a pessoa mais legal. Você pode, porra, se conhecer melhor. Você pode ser mais feliz sendo solteiro. Eu mesmo não pretendo arrumar ninguém tão cedo, velho. Eu quero me curtir agora nesse momento. E curtir minha vida. E vai viajar. É um ótimo conselho que eu te dou sozinho, de preferência. Que é justamente o que eu pretendo fazer em breve. Bom, galera. Estar sozinho. Solitude não é solidão, né, galera? Você, porra, sozinho é quando você não tem nada, velho. Você não tem ninguém. Você não tem amigo. Você não tem família. Você não tem, meu irmão, nada pra cuidar. Ninguém que se importe com você. Você não tem uma planta, uma casa. Não tem trabalho. Não tem sonhos. Então, meu irmão. A grande chance é essa. Vai viver seus sonhos. Aproveita essa grande oportunidade, irmão. Ah, galera. Mais um vídeo aleatório, né? Pra variar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu faço. Se vocês gostaram, vai aparecer uma bolinha aqui no meio. Vocês podem se inscrever no Mole, de graça. Aqui é uma prática cabeludiana. E aqui é um vídeo aleatório, temporal, totalmente reflexivo também. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado alguém. Esse foi o vídeo de hoje. E tamo juntão. Até o próximo vídeo. Uh!